Nós estamos aqui na cidade de Cariacica, na Grande Vitória, no Espírito Santo, como presidente da Comissão da Verdade, Vladimir Herzog, da Câmara Municipal de São Paulo, para tomar o depoimento do delegado Cláudio Guerra, que é uma pessoa importante para nos dar diversos esclarecimentos, autor do livro Memórias de uma Guerra Suja, que está aqui na nossa mão, um livro bastante conhecido no Brasil de hoje. Dr. Cláudio, muito bom dia. Bom dia. Obrigado pelo senhor aceitar nos receber, dar esse depoimento para a Comissão da Verdade. E a gente fica muito grato, porque o senhor poderia ter se recusado, no entanto, o senhor aceitou, nós viemos, o senhor está aqui. Eu vou fazer algumas perguntas, uma série de perguntas que nós trouxemos, perguntas documentais da Comissão da Verdade. Pois não. E o senhor fique à vontade para responder o tempo que o senhor quiser, a maneira que o senhor quiser. Na verdade, a gente, eu acho que as perguntas muitas já têm resposta, mas eu vou começar, então, pela primeira. De que ano, até que ano, o senhor prestou serviços à repressão no Brasil? Comecei em 73, 73, e até o final a extinção do SNI. O senhor era delegado de Polícia Civil? Era delegado de Polícia Civil aqui no Estado do Espírito Santo, e ficava clandestinamente à disposição do escritório do SNI do Rio de Janeiro. Do Rio de Janeiro. Antes do senhor ser convocado, o senhor era delegado da Polícia Civil? Só. Quem convocou o senhor para trabalhar como... Foi o procurador da República aqui do Estado do Espírito Santo, procurador, na época, chefe da Procuradoria, o doutor-geral da Abreu. Me apresentou o coronel Perdigão e o comandante Vieira, e foi através desses dois que eu iniciei. O coronel Perdigão e o comandante Vieira eram dois integrantes do Exército do Brasil. Um não. O comandante Vieira, da Maria, do Senemar. Do Senemar. E o coronel Perdigão, que é o Fred Perdigão, eu conhecia como condinômio. Fred é Frederico. É. Não, Fred. Fred mesmo o nome dele. Fred. Fred Perdigão. Fred Perdigão. Tem um outro nome no meio. Ele usava alguns condinômios, mas eu o conheci com o condinômio de doutor Flávio. Doutor Flávio. E aqui no Espírito Santo, as pessoas o conhecem como doutor Flávio. Aí o senhor foi convocado, convidado, convocado pelo procurador-geral, que o senhor deu o nome, para trabalhar sob as ordens desse coronel Perdigão. O coronel Perdigão, era o esquema, a comunidade de formação, era da primeira região militar, funcionava da seguinte maneira. Tinha a agência do SNI, que funcionava na Petrobras, no prédio da Petrobras, no Rio de Janeiro, e tinha o escritório do SNI, esse que eu ficava, era no prédio do DNR, na Presidente Vargas. Na Presidente Vargas. Nesse período que o senhor esteve trabalhando, prestando serviço ao esquema de repressão da época do regime militar, quantas vezes o senhor esteve em São Paulo nesse período? Olha, eu estive várias vezes. Primeiro, na qualidade de executor, que eu fui arregimentado na época, que já tinha um passado em Minas, que eu era oficial de justiça em Minas, e por isso que eu fui arregimentado, para poder executar pessoas. O senhor foi arregimentado para executar pessoas? Isso. Essa era a sua função principal? Essa era, no início, sim. Eu fui arregimentado para, porque o SNI usou o seguinte sistema. O Fleury estava fazendo muita besteira, o negócio estava alardeando demais. Então, o que que foi o plano... No ano de 73. É. O que que aconteceu? O plano deles é o seguinte. Tinha que morrer uma pessoa aqui no Espírito Santo. Não era daqui do Espírito Santo, não era a gente daqui que executava. Vinha de Minas, vinha de São Paulo. São Paulo era a equipe que ia fazer. O senhor não trabalhava sozinho? O senhor tinha outras pessoas junto? Não, não diretamente, ficava comigo. O SNI usava o seguinte esquema também. O militar, na época, a PM era a Força Reserva do Corpo. Então, pegava o militar, punha na brigada no Rio. No caso desses dois, eles ficavam na brigada no Rio. Tinha uma missão, paiava e a gente saía para fazer a missão. E a função principal era execução. Execução. Execução de rua, sim. Execução, vamos dizer, como é que seria? Mapeava onde a pessoa ia, ia lá e... Era assim. Nós saímos sem saber quem é, sem saber por quê, não sabia nada. Nós só tínhamos recebido a missão. Olha, vocês vão estar, você chega lá, vai ter o apoio. Nós chegávamos, tinha o apoio, tinha o policial local que nos apanhava, nos alojava e levava até o lugar. Só a gente sabia assim, ó, sou pessoa de alta precocidade, não pode dar oportunidade, que são treinados em Cuba, são isso e aquilo, tem que chegar atirando e sair do local. Então, era feito desse jeito. Ah, então o senhor não sabia nem, muitas vezes, nem sabia... Eu só vim saber o nome de pessoas que morreram lá em São Paulo quando eu me aproximou, quando o Perli, que aproximou de mim, que nós fomos ver as datas, os locais onde eu fiz a execução, que chegamos à conclusão que eram aquelas pessoas que eu havia executado. O senhor, na cidade de São Paulo, porque a nossa comissão, como é municipal, o nosso foco é muito o que aconteceu no território da cidade de São Paulo, embora tenha relação com o Brasil todo. Na cidade de São Paulo, o senhor participou de quantas execuções dessas? O senhor se lembra? Olha, eu lembro. No Agro Moema foram dois. Na Angélica, um. Eu tenho os nomes deles aqui, mas eu não sabia os nomes, eu vim saber posteriormente, né? Na Angélica, um. Depois, no Passo da Pátria, já nos anos 80, já, mas depois eu fiquei sabendo que não era um guerreiro, não era só de esquerda, foi um artimanha do coronel Perdigão, usando o SNI para matar uma pessoa que não tinha nada a ver com... E fora de São Paulo também o senhor cumpriu essa missão? Cumpri. Em outras cidades? Em Recife, em Minas. Em São Paulo eu tive mais algumas ações. O Jornal Estadão de São Paulo foi o que explodi lá, entendeu? O Jornal Estadão. Quer dizer, não era só execução, tinha outras ações? Não, aí já era outra fase, eu já tinha subido de posto. Eu fui regimentado para ser executor. Cresci nas graças do SNI, porque o trabalho era feito direito, né? Aí eu passei de executor ser estrategista, ser o... já coordenar as operações. Já não era para executar. Depois de 80, nós tivemos uma reunião de toda a América do Sul, no Hotel Gloria. Eu tenho algumas fotos que eu posso encarnar para o senhor. De onde foi decidido que seria desencadeado em todo o país, aqui no Brasil, nos países que estava também sob o mundo, uma série de atentados que era para jogar para a esquerda, para não permitir a abertura. E aí foi feita as bancas de revistas, o Jornal Estadão de São Paulo, que fui eu que montei, levei um carro daqui, que foi montado numa coisa que... A bomba foi montada num galpão lá em São Paulo. E ali levei e explodi também o Estadão de São Paulo. Teve essa daí, deixa eu lembrar mais São Paulo. O senhor cita no livro uma questão de um aeroporto, uma mala com uma bomba. Foi em São Paulo também? Foi em São Paulo. Para atingir o Gabeira? Era o Gabeira. Fernando Gabeira. Isso. Ah, mas isso o senhor... Só que nós procuramos... O Rogério procurou o Fernando Gabeira, porque o coronel Perdigão tinha um ódio mortal dele. Coronel? Perdigão. Perdigão. É. Tinha um ódio mortal dele, porque ele tinha uma perna que era igual a perna biônica, porque ele levou num aparelho que foi estourado na Tijuca. Segundo ele, o Gabeira acertou um tiro. O Gabeira falou que não, ele não estava lá. Já depois de estar escrevendo o livro, a gente procurou saber. Mas ele afirmava para a gente que era o Gabeira que tinha dado aquele tiro. Pegou a femoral dele e não morreu, porque na hora tinha um médico que deu para poder salvar. E ele foi com o senhor para... Não. Não, para São Paulo. Nesse aeroporto. No aeroporto estava eu e mais dois agentes. Um lá de São Paulo, mora em São Paulo. E esse... Você lembra o nome dele? Lembro. Essa pessoa, eu até falei o seguinte. Eu tinha... Por isso que eu estava falando do... Do Ivan Seixos vim. Ivan Seixos. É, porque nós conversamos o seguinte. Deu ficar uns cinco dias em São Paulo. Tem essa pessoa, tem um outro policial civil, coisa. Que se eu assentar com eles e eles sentirem que não é uma traição das fazendas. Ah, então o senhor está querendo preservar eles por enquanto. Preservar, porque eu sei que eles vão trazer muito benefício. Já se eu falar o nome deles, eles vão se fechar. Perfeitamente. Entendeu? Mas são pessoas que se eu ficar cinco dias... Porque eu ainda estou na condição de subjúdice ainda. Não posso sair e ficar saindo. Eu já estive em São Paulo, mas ela autoriza. Eu preciso de autorizar. Aí, se eu estiver com um monte de gente, eles vão sentar comigo. Mas se eu chegar em São Paulo, estiver no hotel, ligar para eles, vão lá conversar comigo. O senhor está então aqui dizendo que está preservando o nome deles para poder prepará-los em São Paulo. Eu creio que eles vão prestar um grande serviço. Eu creio. Entendeu? São pessoas... É conhecido. São pessoas conhecidas. Não é político. Já foi político. Entendeu? Entendi. Perfeitamente. Eu acho que vai ser... É muito mais benefício nós preservarmos e eu sentar com eles. Eu podendo ir sentar com eles. Olha, meu irmão, não tem isso. Vocês não vão... Não estão traindo ninguém. Vocês estão falando... É uma coisa que... É para esclarecer esse passado que tem. A verdade histórica. A verdade histórica. A verdade histórica. Foi errado? Foi. Mas nós fizemos. Nós acreditávamos naquilo que estavam fazendo. Então, eu creio que será um serviço muito mais proveitoso do que eu parar. Ah, é fulano, vaza, eles se fecham, não sai mais nada. Perfeitamente. Bom, essa pergunta aqui eu já fiz, o senhor já respondeu. Todas as vindas a São Paulo eram para cumprir ordem de execução? O senhor disse que eram, mas teve também a questão da colocação. É. E para interrogar preso, essas coisas em São Paulo, o senhor chegou lá? Não, eu nunca... O senhor trabalhou naquele DOI-COD lá no DOPS? Não, não, no DOPS eu fui muito lá. Mas o senhor interrogou preso? Não, eu nunca participei disso aí. Por isso que é muita reta. Quando você... Nós não conhecíamos ele, mas depois que eu fui dando os detalhes, eles foram vendo que eu era uma pessoa que eles não conheciam, mas que mais prejudicou eles. Entendeu? Quer dizer, o senhor não entrava direto no interrogatório, na tortura? O senhor nunca fez isso? Não, não. Na tortura eu nunca participei. Eu não estou falando para me defender, mas eu sou contra a tortura. A execução ali eu achava que era um ato de guerra, tudo bem, mas executava covardia. Tratava essas execuções como se fosse um ato de guerra? Isso. Bom, as principais lideranças da repressão em São Paulo foram o coronel Ustria e o delegado Fleury? Ah, o Ustria, o Fleury, o ex que está lá agora, que estava até no... como é que é o... O... está na ativa. Oh, meu Deus. O senhor lembra daqui a pouco. É, não lembro o nome dele. Mas o Ustria e o Fleury o senhor reconhece como sendo os principais organizadores só de São Paulo ou do Brasil todo? Olha, do Brasil todo. O Fleury trabalhou em todo o estado da Operação Condor, ele teve também ativo nela. Essas duas pessoas, o coronel Ustria, que é um coronel do Exército, o delegado Fleury e da Polícia Civil de São Paulo, eles participaram também desses atos de execução pessoalmente? Não, eles forneciam os policiais para... o apoio logístico era deles, os policiais que andavam comigo, que levavam para vir fazer execução. Tá, eles... isso é a mão de obra, vamos dizer, para organizar. É, levar para o carro que ia dirigindo... Entendi. Mas o senhor nunca via eles nas ações na rua? Não, eu tive com ele várias... não, não, eu tive com ele várias vezes. Eu não... eu... um detalhe, por que que eu não participava... Eu e o Fleury eram opostos, porque ele era um usuário de cocaína, eu tinha pavor à droga. E ele chegava dentro do carro, ele e os policiais, pegava logo aquela pastinha do carro, fazia carreirinha e cheirava. Então, isso para mim é... Mas o senhor reconhece que tanto o Ustra como o Fleury eram os comandantes do esquema de repressão. Calandra, delegado Calandra. Ah, o Calandra. É, o Calandra está lá. Entendeu? Está lá. Inclusive o Erzog, ele deve muito do Erzog, tá? Ele deve do Erzog? Em que sentido o senhor diz? Na tortura também. Ele torturou o Erzog. O Calandra, ele então participava diretamente dos interrogatórios? Não, era diretamente. E o arquivo, a maioria das coisas que vocês poderiam chegar, na verdade, ele que destruiu. Quando o... Aquele delegado foi superintendente de polícia lá, depois político, né? Tuma. Tuma, levou ele para lá para... Quando tirou, ele que levou para ele, acabou, sumiu com todo o arquivo. A maioria das coisas que esclareceria a verdade, ele desapareceu. O Tuma participava também, né? O Tuma, a lição do muro, a gê dos dois lados. Mas ele chegava a bater os... Não, não. Ele permitia, né? Mas ele, se ele nunca torturou ninguém. Ele sabia de tudo. De tudo. Do tempo todo, né? Bom, então o senhor falou isso aqui. Qual dos dois era mais importante no esquema geral da organização? O coronel, o Ustra ou o Fleury? Depois da... Eles romperam, né? Houve uma discórdia que o Fleury cresceu muito, né? E não obedicia mais. Aí, no evento do japonês, que prenderam o japonês, e eles saberiam onde estava o Lamarca. O Fleury que prendeu. E estava lá querendo as glórias de pegar o Lamarca. O Ustra mandou, pegou. Aí o Fleury quebrou o braço dele lá, para não ter como ele falar muita coisa lá. E aí houve um rompimento. E também o Fleury pegava todo o dinheiro que era para a irmandade, que eles chamavam, né? E estava ficando com o dinheiro. Sim. E me diga uma coisa. O senhor falou para nós aqui, agora, que o senhor foi convocado pelo SNI do Rio para prestar aquele serviço que o senhor já relatou aqui. de execução, e depois a coisa de bomba. O Ustra e o Fleury, eles deviam satisfação a quem? Era sempre... o comando era único, central, ou era... Não, o comando era central, era o doicode que comandava. O Ustra era da cadeia, da cadeia coisa seria o Ustra. Local, São Paulo, né? Então, esse doicode era ligado diretamente a que organização? A presidência da República. Diretamente? Diretamente à presidência da República. Só que depois, o presidente sabia de tudo. Ele passou para o bonzinho e tal, mas... Foram três presidentes, né? Todo o conhecimento. Tanto o Garraço Azul Médio, como o Gásio... Todo o Garraço Azul foi, teve muito mais, né? Pior. Como? O Gásio e o Figueiredo também, durante o período? Sabia de tudo. Só que tinha briga, né? Porque o Gouberi, que foi o excedor do golpe e depois foi o excedor da abertura também, aí que teve um rompimento também. A cadeia de comando, aí que acabou mesmo. O presidente sabia de tudo. Aí, depois que ele começou, sabia e não tinha como interferir. Porque já os doicode... Mesmo quando terminou o doicode, os coronéis não obedicia mais. A presidenta da república sabia, sabia o que acontecia, mas não tinha como parar. Porque os coronéis tinham a tropa na mão. Era quase uma insurgência. Isso foi que ano? Eu cansei. Isso foi no 75 para cá. Foi quando o Jimmy Carter foi eleito e começou a bater, querendo a abertura, e a tortura, que estava toda a coisa, os direitos humanos, foi aí que houve o rompimento mesmo, entendeu? Compreendo. Eu cansei de ver o general na antessala do coronel esperando a hora para ser recebido. Era uma quebra de anarquia mesmo. O esquema, depois desse período, o senhor está dizendo, como os coronéis eram os responsáveis pelo comando direto, eles se rebelaram e se recusaram a parar. Isso aí. Entendi. Então, aqui a minha pergunta, então, quais dos dois eram mais importantes? É claro que o Uça era muito mais importante do que o Fleury. Mais importante do que o Fleury. Na hierarquia, no comando do Uça. Era ele. Bom, qual a diferença do trabalho exercido entre os dois, o senhor já relativamente? Quer dizer, na prática, lá embaixo, o trabalho era o mesmo, né? É mesmo. O trabalho do Fleury era mais operacional também, né? Porque ele era operacional. Ele tinha um negócio em Recife, ia para lá fazer. O Uça ficava no comando. O Fleury torturava pessoalmente. 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 O Uça torturava pessoalmente. Olha, eu não vi, mas, segundo ele mesmo, torturava, né? Ele torturou a mim. Pois é. Segundo ele, ele falou para uma pessoa que ele torturou, né? É, ele torturou a mim pessoalmente. O Ivan fala do pai que ele torturou. Do pai do Ivan. Então, o senhor não viu ele torturado. Não, não vi, mas... Mas o senhor tem conhecimento de relato. É igual o Pedigal, eu sei que torturava, porque esse eu vi torturado, né? O coronel Pedigal. Ele era equivalente ao Ustra, mesmo nível de comando? Olha, ele assim, ele na região... É, mesmo nível, né? Não, porque ele não era o chefe do DOI-COD. Ele nunca foi... Ele era o cara com o poder por trás. O poder da sombra. Ele era do SNI. É gaúcho esse homem? Gaúcho. Nascido no Rio Grande do Sul. Tem uma foto dele que ninguém tinha, eu sabia onde estava. Hoje tem a foto dele, tem ele com o Carla Serna. Eu tenho essa foto, se eu estiver lá, eu posso encaminhar para o senhor. Bom, quantas ações o senhor comandou em São Paulo? De certa forma, já respondeu, né? Aqueles três execuções e a bomba do Estadão. Tem mais alguma coisa que o senhor lembre? Tem. Eu fui... Teve uma reunião da qual o Ustra participou para tramar a morte do Fleury. O senhor estava nessa reunião? Estava nessa reunião. Está no livro isso, né? Está no livro. Foi no Baby Beef, da onde? No Baby Beef. Pois é, eu não sei, eu sei que era... Marginal do Tietê? Marginal do Rio Pieiros? Eu tenho um... O Marcelo arranjou uma foto de lá. Eu não sei. É dentro de um supermercado esse Baby Beef, não? Nesse lugar, nós fomos uma vez, que teve um fato que já me marcou muito, porque estava eu, dois policiais lá de São Paulo, né? E essa outra pessoa, que eu estou preservando o dono, né? Era almoçando lá, e o nosso carro foi roubar, tentaram o carro, tentou levar o carro. Aí foi uma troca de tiro, bedouro ali, então o lugar ficou marcado, sim. É no centro da cidade? Tem o Baby Beef no centro, né? Esse não é o do centro, não. É o... Não é o do centro, não. Eu conheço o do centro. Mas aí o senhor estava contando que o senhor fizeram a reunião para decidir sobre o futuro do Fleury. Quem que estava na reunião? Nós que estava na reunião. O Ustra, o Calandra, o Coronel Aviador Juarez, o Coronel Perdigão, o Comandante Vieira, eu estava. Então, desses, quem está vivo hoje? Evidentemente, o senhor está... O Calandra. O Calandra está vivo, o Ustra está vivo. O Ustra está vivo e o Coronel Juarez. O Coronel Juarez. Os outros já se... É, morte natural. Morte natural. Foi execução. E o que aconteceu? Qual foi a discussão lá? Botaram em votação? Por que foi? Aí, por que foi botada a morte dele? Ele, igual esclareciante, estava ficando com todo o dinheiro e tinha saído. Ele não obedicia mais, ele fazia o que ele queria. E estava prejudicando toda a estrutura da área de informação. Ele estava prejudicando. Entendeu? Ele estava tornando um cara perigoso. Quando ele foi preso também, ele disse que se ele não saísse, que ia cair a casa toda. Então, eles viram que era um cara perigoso. Então, essa reunião foi nesse restaurante que o senhor falou, depois nós vamos procurar mais ou menos a localização. Essa reunião foi que ano? O senhor lembra? 79. Foi. 79? Foi perto da... Foi por aí. Foi um pouco antes da morte dele. Aí, o que que foi? Eles designaram que eu e uma equipe que iam executar e dar tiro. Quando ele saísse do Viva Maria, uma casa noturna que tinha lá. Ou então do Didio, também que ele ia muito. Eu campanei ele uns dias. Não tinha oportunidade, porque as pessoas que estavam com ele eram todas pessoas amigas. Entendeu? Aí, ia morrer pessoas que não tinham nada a ver com a história e pessoas que até hoje são pessoas boas, né? Estavam cumprindo o dever de cuidar dele, né? Aí, eu falei que não ia. Ele falou, então, aí a minha equipe foi, tirou do trabalho, né? Mais tarde, ficou como acidente, mas eu sei, eu sei, por narração dos colegas, que não foi acidente, que foi, mataram ele. Então, o senhor não conseguiu cumprir, vamos dizer assim, a determinação de fazer a execução do Fleury, porque tinha mais gente junto. E aí, obviamente, ia ter um enfrentamento, tiroteio e outras pessoas iriam morrer, que não era o alvo. Não era o alvo. É isso que o senhor está contando para a gente. Isso, é. E aí, eles conseguiram fazer o serviço em outra ocasião. É, como foi, ficou como um acidente. Mas qual foi a, qual foi o fato concreto, o senhor poderia... O que narraram os companheiros lá. Narraram o seguinte, que foi arregimentado um empresário, que seria um dos donos do MAP, né? Daquele coisa grande lá. E... O Fleury tinha comprado uma lancha, justamente com dinheiro que não era dele, que era coisa, e estava lá comemorando dessa lancha. Então, esse casal teria dado um uísque para ele com droga. Uma droga que deixou ele... Ele era excelente nadador. Não é que ela morria afogada. E outra coisa... Olha bem. Eu conversando com aquela senhora que foi advogada lá na Comissão da Verdade, que foi advogada da presidenta. Mas a própria esposa fala que foi acidente. Falei, claro que ela vai falar que é acidente. Ele estava com um amante, ela sabia da amante, que convivia com ela, estava, por exemplo, largando. Tinha um patrimônio enorme. E olha o que aconteceu. Esse casal que deu a bebida para ele não foi ouvido. Esse casal não foi ouvido? Não foi ouvido. Olha bem. O senhor não lembra o nome desse casal? Não, eu sei. Esse casal não foi ouvido. Ele caiu da lancha, passando de um lado para o outro, caiu. E dois marieiros o teriam socorrido. Só um marieiro foi ouvido. Bom, o inquérito que apura a morte dele foi aberto... Isso que estão falando, só pode conferir. Foi aberto 30 dias antes da morte dele. A portaria. Você sabe que todo inquérito tem que ter uma portaria. Outro dia estava, só vai ver, 30 dias antes. Houve ordem do secretário de segurança para não fazer autópsia nele. Não foi feito. O médico falou que ele tinha afogado. Para falar que afogou, tem que abrir para ter água no pulmão. Não foi aberto. Então, não pode falar que foi um afogamento. E não foi. Terceiro, nós sabemos que o Ministério Público não pede arquivamento. Ainda mais um cara da proeminência que era Fleury. Pediu arquivamento. Acabou com o inquérito. Não investigaram. Não investigou. Então, na verdade, ele morreu intoxicado com uma droga, caiu do barco e morreu afogado. Não morreu afogado. Ele morreu da droga que deram para ele. Da droga que deram. Perfeito. Bom, eu queria perguntar para o senhor. O senhor recebeu algum prêmio de algum órgão empresarial, tipo Fiesp, alguma coisa assim? Naquela época, o senhor recebeu alguma medalha, alguma condecoração desse pessoal? A gente recebia, por determinadas operações, bônus em dinheiro, mas quem dava era o S&P. O senhor nunca teve lá. Não, eu sei, por exemplo, o banco que nós recebemos. É o banco que liderou o arrecadamento para o banco. Qual é? O dono do banco. É Banco Mercantil do Estado de São Paulo. O dono dele foi, na primeira reunião, para pegar dinheiro. Nesse dia, ele arrecadou 350 mil dólares para o banco. Mudar outra gás da mesma maneira. Eu sabia aqui do Espírito Santo. Grupo Silvio Santos deu algum dinheiro? Grupo Silvio Santos. O senhor tem conhecimento disso? Eu... Deixa... Não vou... O senhor não lembra? Não lembro. Não lembro. Então, porque o senhor está dizendo para nós... O Estadão de São Paulo, a Folha de São Paulo, sei o povo, né? O Estado fornecia o carro, verba, né? O Frias visitava o DOPS constantemente. O velho. O que já falecido? É. Mas isso está registrado. Então, o que o senhor está dizendo para nós... Era amigo do pessoal do Fiori, né? O Frias. O que o senhor está dizendo para nós é que o senhor nunca foi premiar... Quer dizer, sua ação era mais uma ação... Eu não era conhecido dessa... O senhor não era público. Não, não, não. E o senhor recebia pelo pagamento, pelo que o senhor fazia, os prêmios eram em dinheiro dado por essas instituições que... É isso que o senhor está contando para nós? É, essa é. O senhor... Então, aqui a pergunta é... O senhor conheceu pessoalmente empresários que deram dinheiro para ações da repressão? O senhor já falou alguns. Lembra de mais alguns? Que agora, inclusive, nós convocamos... Convocamos o ex-ministro Delfi Neto para prestar esclarecimentos para nós? Ele tem que fazer uma coisa para esclarecê-la. Ele participou disso? Participava. O senhor sabe por ouvir falar? É, pela boca do coronel, né? Que era um... Era falar assim... Desculpa até dizer, né? É a expressão dele. É uma bichona, mas uma bichona útil. O coronel Perdigão dizia isso? Bom, isso... Aqui nós já perguntamos, né? Isso aqui nós perguntamos. Já perguntamos aqui sobre a reunião para... Para decidir a morte do delegado Fleury. As ações que o Fleury comandou em São Paulo, assim... Ele... Durante um período ele foi... São ações conhecidas, né? O senhor não tem nada a acrescentar de ações de pessoas que sumiram, que morreram? Eu tenho nada da... Porque teve... O Ivan mesmo tinha falado que ele não tinha participado da Lapa. Ele... Quem deu... Metralhou... As pessoas lá dentro foi ele. O senhor está dizendo na rua... E o... É, lá na... O Massacre da Lapa. Massacre da Lapa. Que foi aquela... O comitê central do PC do meio. O Fleury estava lá na casa? Estava. Ele que entrou. Nós fizemos... Eu estava nessa operação. Ah, então conta para a gente, por favor. Olha bem. Foi no... E está, inclusive, tem que... Isso aí tem que comprovar. E que está errado. Está falando que quem comandou foi o Doicó de São Paulo. Não foi. O Doicó de São Paulo, o que é que fez? Era... A obrigação era deles. Mas como estava essa briga do Fleury e coisa... Decidiu-se que foi... E saiu um major do Rio, do primeiro exército, da Brigada, da Brigada, da Brigada não, da Barão de Mesquita. Eu tenho o nome desse major, não está lembrando aqui, mas eu posso mandar para o e-mail, pessoal. Ele saiu comandando uma equipe de militares de lá. O Coronel Perdigão preparou a minha equipe para nós ficarmos na cobertura, não na coisa delante, ficarmos na cobertura. E o que é que ocorreu? Nessa hora lá, nós fizemos o quê? Nós que estávamos na cobertura, fizemos os primeiros disparos para poder dar oportunidade. Porque não tinha ninguém armado. Foi feito o disparo para poder intimidar. Aí entrou o quê? Entrou o Fleury com a equipe dele. Ele... Alguma coisa que eu esqueci. Primeiro, um que estava saindo do banheiro, eu não estou lembrando o nome, mas eu que estava saindo do banheiro, que ficou morto lá na porta do banheiro, foi um tiro dado cá de fora, que acertou ele. E essa pessoa caiu. Aí vem o Fleury. Dessa hora, como não teve resistência, o Fleury e a equipe entraram. As pessoas estavam rendidas. Ele metralhou. O outro que fala que fugiu, que estava na caixa d'água, que saiu e foi atropelado. Não, ele foi morto, na tortura, fizeram um cenário de atropelamento para poder pôr como ele tivesse fugido e tivesse... da hora o carro tivesse pego ele. Tudo foi montado, isso aí. Então, quem matou foi o Fleury. O senhor estava presente na casa lá? O senhor estava lá? Tinha, inclusive, repórter, tinha repórter que entrou logo em seguida, entendeu? Teve um repórter que entrou logo em seguida. O Fleury, depois que terminou ele e a equipe dele, isso aí tem pessoas que estão vivas no local ainda. Saíram, ficaram chupando laranja, acalmando o pessoal do local, que já estava tudo bem. Os moradores do bairro. Os moradores do bairro. Então, essa ação da lá... E o... Estou falando porque o Ivan falou, não, mas o Fleury não participou lá. Participou sim. Ele que matou. Ele que deu a rajada. Deu a rajada. Com as pessoas já rendidas. Rendidas. Desarmadas. Desarmadas. As armas foram plantadas lá. Isso aí eu afirmo com toda segurança. Ninguém estava armado. Bom, essas ações... O senhor lembra de mais alguma importante ação do Fleury que o senhor acha que deveria constar aqui no seu depoimento? Além dessa que o senhor falou? Não, porque se já... Aquela morte do Bacuri. O Bacuri morreu na... É, eu sei da história do Bacuri, mas é só por ouvir dizer, eu não... É se o senhor não tem proximidade. Não, não, não. Eu sei. Tá. E as ações que envolveram diretamente o Coronel Ustra? O senhor lembra de alguma que tem importância, assim, na história? Porque parece que o contato seu era mais mesmo com a... O senhor não tinha contato direto com o Coronel Ustra. Não. As vezes que nós encontramos, porque tinha uma reunião que era realizada no Angu do Gomes, lá no Rio de Janeiro. No Rio. Tá no livro, né? Aqui nós, esses coronéis que estavam no comando dessa estratégia de não permitir a abertura, reuniam lá. E eu também participava. Nessa época eu era um dos estrategistas deles. Entendeu? Então eu participava. O Ustra participava, aliás. Essas reuniões. Ele esteve lá. O dono do Angu do Gomes, está vivo, o Basílio. Ele é uma pessoa que pode ser ouvida. Ele já falou para um repórter, do IG, que realmente tinha as reuniões lá, que ele me chama de Claudinho. Os coronéis reuniam aqui com o Claudinho e tal, e cita alguns coronéis. Pode ser uma pessoa que pode trazer esclarecimentos. É mais uma testemunha, né? É. Bom, então, quer dizer, da parte do Ustra, o senhor não está lembrando, assim, especificamente? Porque eu nunca participei de uma ação com ele, a não ser essa reunião que teve lá com o coronel do Floreio, e a ação com ele diretamente, não sei, não. Sei. Sei que é como andava, que era ele, que era o coronel considerado a linha de frente, era ele, né? Agora, o que eu falo é sair, eu fizemos isto junto. Primeiro que as coisas, Bia, era muito reservada, Bia. Olha, o Sandro que está aí, eu me conheço desde coisas, nunca sonhou que eu fazia isso. O nosso amigo aqui, dono do escritório, nunca sonhou. Entendeu? Era secreto, perfeitamente secreto. Era de verdade. Não era o serviço secreto português, não. Era de verdade. O senhor tem algum conhecimento, assim, um pouco mais aprofundado da ação do coronel Ustra com a atriz Beth Mendes, que ela, na época do presidente Sarney, ela encontrou com ele em Uruguai, adido militar, fez uma denúncia. Eu vi isso através da imprensa. O senhor não conhece bem o relacionamento disso. Eu vi, na época, na imprensa, a denúncia que ela fez. Perfeito. E sobre a morte do presidente Juscelino Kubitschek, em 1976, saiu de carro de São Paulo para o Rio e nunca chegou no Rio. O senhor conhece alguma coisa? Ouviu comentários? Ou teve alguma... Comentários lá, comentários, né? Que ele... Porque o SNE usava uma estratégia muito grande de acidente, né? Tinha uma técnica que foi usada, assim, sabe por exemplo? Que provocava um... Batia no carro, aí saía para discutir, aí ela disse que o senhor de trânsito morria. Isso foi feito demais. E o... O senhor participou de alguma dessas ações? Não, eu sei algumas ações. O senhor sabe algumas dessas ações. Mas aí, o presidente Juscelino, eles tinham tentado matar ele por atropelamento. Antes de acontecer o acidente. Em São Paulo? Foi em São Paulo. E depois, o caminhoneiro que bateu, cadê a investigação? Pode levantar a história. Não tem, não tem assim um... Porque é um acidente, mesmo que é uma morte acidental, tem uma investigação. Tem uma perícia. Olha, um que está com um acidente, que eu tenho certeza que não foi, inclusive eu forneci para poder procurar essa foto, é daquela figurinista, daquela... Azul Zuangelo. Azul Zuangelo. Ali foi assassinado, comandado pelo coronel Perdigão. Ele foi fotografado do local pela perícia, ainda assim, depois que aconteceu, ele foi lá para o local, que era costume. Aí, os caras fazendo a perícia, ele saiu numa foto. Essa foto eu já falei para eles, para procurar, que vai achar essa foto. Entendeu? Porque aí vai levar ele para o local do crime, para provar que realmente foi um crime. Azul Zuangelo. E o Kubitschek, que foi em 76, o senhor está dizendo que... O comentário que tinha sido o esquema de acidente, mas que tinha sido... O comentário dentro da comunidade, dentro da imadade. Dentro da comunidade de informação. Era essa aí. É tanto que, quando passou aquela série da Globo, falaram, nós vamos mostrar a verdade do acidente. Eu achei que alguém tinha falado. Só foi Loró. E o senhor não tem caminho para mim? Interessa muito para nós, na Comissão de São Paulo, essa questão do Juscelino Kubitschek. O senhor não tem caminho, algum contato, alguém que o senhor pudesse nos indicar, para que a gente pudesse procurar e dar mais um desdobramento na morte do Juscelino Kubitschek? O senhor teria um... Ou teria que pensar um pouco para falar depois? Se o senhor tiver já, quiser falar, a gente já... A direção daquela época, não estou lembrado, que pode trazer a luz para o Estado. Porque se ele foi morto no caminho São Paulo-Rio, quem organizou provavelmente foi ou os órgãos de repressão de São Paulo ou do Rio, que fez a parte prática de organizar isso. Não teria outras... Não, mas aí eu não posso. Eu tenho que buscar mais. Pensa um pouco. Se o senhor lembrar de alguma coisa, o senhor nos fala. O coronel Ustra... Mais uma pergunta aqui, andando aqui na nossa... O coronel Ustra, ele participou do atentado do Rio Centro, em 81? Teve alguma atuação prática? Fez algum comando ou teve outros comandantes que... Não, lá teve quem comandou, lá foi o coronel Perdigão. Foi o Perdigão. Foi. E o Ustra... Mas com conhecimento, o Ustra, todos tinham conhecimento. Até o que era... Na época que eu estava comandando a PM, ou depois foi o general... Que, inclusive, tirou a PM... Era, ele comandava a PM. Que ele tirou a PM do local, deu uma ordem. Ele estava em Brasília, dentro do escritório do comando do SNI. E ligou para o Rio, para o comandante, e mandou, olha, não quero policial nenhum aí. Eu quero sair para o atentado, não ter ninguém lá, né? Mas foi o... Esse Perdigão foi o homem central do Rio Centro. Certo. Ele e o Vieira, né? Ele sempre estava com o Vieira. Ele e o Vieira, tudo era os dois. O Vieira quem era? O comandante Vieira. Esse morreu agora há pouco tempo. Mas ele o quê? Qual era a origem dele? Ele era da marinha. Ah, o comandante que era da Senimar, que era um dos... Quer dizer, o Perdigão, segundo o senhor nos informou, é superior ao Coronel Ustra, naquela hierarquia... Ele era um degrau acima do Coronel Ustra. Não, o Coronel Ustra, oficialmente, o Coronel Ustra era maior, porque ele comandava um doicode. Ele tinha um comando de todo o... O Coronel Perdigão, não. Ele comandava apenas um escritório. Mas ele mandava mais de que o Maians, que está lá e que foi ouvido, que foi... Deu entrevista há pouco tempo, que o Maians, que era do escritório, da agência, na cadeia de comando, seria superior. Mas o Perdigão era o arquiteto de tudo. Entendi. Entendeu? Bom, e a morte do Vladimir Herzog? O senhor tem alguma coisa para nos dizer? A nossa comissão de São Paulo se chama Comissão Vladimir Herzog. Porque é São Paulo e toda aquela questão. O senhor tem... O senhor quer fazer um depoimento sobre isso? O senhor tem alguma coisa para... A única coisa que eu sei de lá das coisas, não assim, por ver, mas por ouvir na época dos acontecimentos, era que um dos torturadores dele que tinha... Era o Calandra, o delegado Calandra. O delegado Calandra? Era um dos que tinham torturado ele. Era um dos que torturaram ele. O senhor acha que, na sua opinião, a Comissão da Verdade de São Paulo a respeito disso, deveria chamar o delegado Calandra para depor, para contar o que ele... Com certeza. Ele deveria ser ouvido, sim. Ele nega tudo, né? Mas ele deveria encarar isso aí, né? É, mas é importante a gente perguntar para ele pessoalmente, né? Pessoalmente, né? E ver, tem uma técnica de saber onde você estava. Você trabalhava em que hora? Claro. Por que você está... É lógico. Isso aí, se ele estava lá, nós vamos, de uma certa forma ou de outra, mostrar que ele estava lá. Por onde ele estava lá. É. Agora, nós estamos aqui conversando com o delegado Cláudio Guerra, numa missão aqui, numa oitiva da Comissão da Verdade da Câmara Municipal de São Paulo, representando os colegas vereadores, e ele está nos dando aqui com toda a sinceridade e o conhecimento que ele tem a respeito dos fatos que nós estamos perguntando. Então, Vladimir Herzog, o senhor está dizendo que o Calandra, que foi o... É, um dos torturadores. O Calandra era da Polícia Civil? Polícia Civil. Mas trabalhava no DOI-COD? Ele estava no DOI-COD. Por isso que tem que, na investigação dos senhores, ver onde que ele estava, porque ele estava lá. Sobre a Chacina da Lapa, o senhor já nos esclareceu. Tem alguma coisa além que o senhor queira falar sobre a Chacina da Lapa? Não. Bom, é uma pergunta para o senhor. O senhor se lembra de algum outro nome importante que o senhor falou do Calandra, que a gente poderia procurar em São Paulo para interrogar, para perguntar, alguma outra pessoa que o senhor possa nos fornecer? Se o senhor puder falar agora, fala agora. Se o senhor preferir, a gente pode falar fora do depoimento de Câmara, para também a gente compreender a sua situação. Nós sabemos como é delicado para o senhor isso. Mas, se o senhor puder, se o senhor lembrar agora, quiser falar. Aquele trale que trabalhava com o... Eu li no jornal que ele faleceu há pouco tempo. Tinha um delegado também que tinha um apelho de Bob. Esse, não sei se ele faleceu já. Bob, que era ligado ao... Ao governo americano, ao cônsul. O delegado Bob. É, ele inclusive fez vários cursos lá no FBI, justamente por causa dessa amizade que ele tinha. Nesse trabalho que o senhor fez, porque foi de 73 até... Até 80 e o SLE foi em 85. Até 85. Esse trabalho todo, o senhor teve contato com agentes estrangeiros, de governos estrangeiros, alguma agência de fora? Teve. No Rio tinha um agente da CIA, né? Ele está vivo, né? Nós já falamos o nome dele. Do Hotel Gloria, eu dei o nome de dois... Eu tenho até o nome desses dois aqui. Acho que eu estava vendo aqui. Deixa eu dar uma olhada se eu tenho aqui. O Mitrione é um cara que, em plano, que veio da América para cá. O senhor falou, esse é famoso, né? O Mitrione. O Mitrione é de Daniel... Dan Mitrione. É, Daniel a... Dan Mitrione. A gente... Só que era disfarçado. O senhor conheceu esse cidadão? Não, eu sei porque ele foi o cara que montou todos os esquemas aqui. Porque é anterior, né? É. Ele começou nos anos 60, eu não estava lá, né? Mas, em Minas, para você ter uma ideia, em Minas, ele montou uma escola de tortura na cidade... Fica mais uma cidadezinha que fica num sítio, que fica mais ou menos uns 70 quilômetros de Belo Horizonte, fazenda Guarani, né? Ela funcionou até 71. E lá passaram oficiais do Espírito Santo, para ser exato, do Espírito Santo, do Rio, da Bahia, de São Paulo, de Santa Catarina. Todos fizeram, aprenderam a torturar lá. Nessa escola organizada pelo americano. O senhor lembra de mais algum nome agora, assim, de cabeça? Tem dois, tem dois, tem dois, tem dois, dois, dois policiais da América, que tiveram com a gente lá, mas eu mando para o senhor, porque eu não trouxe não, mas eu mando para o senhor o nome, tem dois da América e tem em São Paulo, só que é... o nome é difícil, né? Mas o nome que ele usava é Mohamed. Americano? E tem dois cubano, que a gente sempre encontrar com eles no aeroporto de Brasília, não lembro, Então, era... eles eram cubanos, do DER, é do DER, cubano, naturalizado americano. Cubanos que moravam nos Estados Unidos. E treinamentos que a gente recebia, eu, por exemplo, aprendi a técnica de tiro, foi com o pessoal da Mossad. Sabe onde que a gente treinava? No clube Tietê. Eu tenho a carteira de atirador de lá para poder fazer o... Que ano foi isso, o senhor lembra? Final dos 70, início das 80. Bom, aqui, além disso, do que o senhor... Bom, o que o senhor depois tiver de nome, que o senhor não está recordando agora, eu vou pedir ao senhor, se o senhor puder nos passar por e-mail para a gente acrescentar o depoimento. E o nome dos dois americanos que tiveram lá no Hotel Glória, eu passo para o senhor, né? E o que se... que hoje ele está falando que não é agente da CIA, é... Jone Romaguerra Trotter, Trotti. Esse seria o agente da CIA, que fornecia armas... Vivo? Está vivo. Forneciar... Aqui no Brasil? Está aqui no Brasil. Você gravou bem o nome? O senhor podia repetir? Jone Romaguerra Trotti. Trotti. Está ok. Vamos passar aqui para uma coisa importante, que a gente está, inclusive, querendo investigar melhor. O sepultamento dos assassinatos nos cemitérios de São Paulo de forma clandestina. O senhor tem, acompanhou, fez parte do seu trabalho, esses sepultamentos? Não, eu sei assim, que por que que foi, que foi, passou a partir de 73, 74, acho que foi, que passou a cremar corpos. É porque o negócio de enterrar estava aparecendo, estava dando problema. Aí foi que saiu o SNI, através da comunidade de formação, pensou a partir daí, cremar para não ficar vestido. Incinerar, né? Seria o termo. Incinerar, né? Incinerar, que não tinha cremar. E cremar sobra as cinzas mesmo. Não havia incinerar mesmo, não tinha barba nada. Porque, no caso da usina, ligava seis vezes funcionando. Quer dizer, só depois de seis vezes, não tinha barba nada mesmo, né? E essa usina é a usina de Cambai, no Campos dos Goitacazes. Aquela usina que tem na Marau Peixoto, antes de chegar a Campos um pouco. É ali, não é? É, você antes, quando você entra para a direita, na estrada que vai para Grussaí, aí você chega a... A usina de Cambai. O senhor participou lá de... o senhor relatou no... Eu levei para lá 12 pessoas, que foi cremada ali, e mais o tenente Odilon, que foi pessoalmente que executei, e foi cremado lá também. E essas 12 pessoas que o senhor levou, tinham pessoas, moradores de São Paulo, atuaram... quem era de São Paulo, o senhor lembra? A Kuczynski, eu acho que era de São Paulo. A Ana Kuczynski? Ela e o marido, eu acho que eram de São Paulo. Eram de São Paulo, da Universidade de São Paulo. Pois é, esses dois, inclusive, tem um fato que chamou atenção, que um carro que eu estava indo, queimou, pegou fogo, entendeu? Aí, tivemos que, já próximo da usina, aí descemos, fomos no povoado que tem, ligar para a usina, para eles verem socorrer a gente. O corpo estava no carro? Ela e o marido. Os dois? Eu já estive com o irmão dela, né? Eu já estive com ele. Então, deixa para a gente esclarecer melhor. Ela foi morta onde? Foi morta, eu apanhei ela, acho que na Casa da Morte, deixa eu ter certeza. Casa da Morte e Petrópolis. Petrópolis, ela foi lá na Casa da Morte. Aí, o senhor levava de que dia? De carro. Dentro do porta-mala do carro? Porta-mala. Eles me entregavam os corpos num saco, num saco de coisa, e eu levava para lá. E o senhor sabia quem estava levando ou não? Nós só viemos saber, eu vim, só nós viemos, igual eu disse para o senhor, eu não sabia nome, só pela época e pelas características que, e nas datas que eu tinha, as datas que tinham levado. O senhor identificou depois quem seria? Seria. O senhor chegou no nome, chegar no nome através da ajuda do Perli e dos dois repórteres que fizeram a investigação. Como é que foi escrito esse livro? Eu não chegava e falava assim, foi, foi, eu fiz, foi fulano, não. Eu falava, aconteceu um fato, nessa data eu fiz isso, isso, isso. Eles iam e pesquisavam. Esse livro levou três anos para ser feito. Pesquisava e chegava, foi isso aqui. Aí trazia foto para mim, não, é realmente isso aqui. Então o senhor levou, o senhor está dizendo, o senhor levou doze cadáveres para o forno de incineração de Cambaíba. E aí um desses doze seria a Ana Kuczynski? Eu acho que tem mais lá de São Paulo, o senhor, aqui, Ana Kuczynski e o Ilso Silva. É a Ana e o Ilso, que era o marido dela, não é? Foi da Casa da Morte, Petrópolis. Petrópolis. Eu acho que tem mais lá de São... Deixa eu ver se tem mais lá de São Paulo. O Tomás Antônio também é de São Paulo. Tomás? Tomás Antônio da Silva Meireles. Também foi incinerado lá. Foi incinerado. O senhor que levou? Foi o que levou, é. E aí essa ordem de levar a Ana, por exemplo, o Tomás, partiram de quem? Era o... Quem? Era o Perdigão. Perdigão. A Casa da Morte era comandada por dois coronéis. Era o coronel Tavio, Paulo Malhães, conhecido como Doutor Pablo. Ele que idealizou a Casa da Morte. Inclusive, tem uma entrevista dele na Rede Globo, para o Paulo, não sei se é Paulo Otávio, ele dizendo que havia dois comandos lá. Ele idealizou, inclusive, ele fala que ele, que só escapou uma mulher de lá. É verdade, só uma que saiu viva de lá. Os outros, todas as pessoas morreram. E essa pessoa, acho que a comissão tinha que ouvir. Estou falando desde o início, inclusive, para pôr nós dois de frente, para ter uma careação, a comissão da verdade. Eu falei, põe nós dois de frente para ter. Porque ele fala que o coronel Perdigão tinha uma equipe dele, que era separada dele com um delegado do Espírito Santo, que sou eu. Ele não fala meu nome, eu falo um delegado do Espírito Santo. O delegado do Espírito Santo, no caso, era o senhor. É, sou eu. Era eu e o Perdigão. Então, ele fala que eram esses dois. Só que na Casa da Morte, eu ia até a porta. Eu nunca entrei lá para torturar ninguém, nunca. E ele sabe disso. Eu ia, o que eu ia fazer na Casa da Morte? Depois que teve essa ideia, que enterrar, estava dando problema, que resolveram incinerar, igual o senhor disse. Então, aí eu passava, ia lá, do lado de fora, eles me entregaram a punha no carro. Eu abri o saco para ver quem, né? E dali, já saímos dali para a usina de Campos. Para a usina. E os donos da usina? Tinha. Era a família... Família Eli Ribeiro. Eli Ribeiro chegou a ser político, deputado? Ele foi vice-governador do Estado do Rio. Vice-governador do Estado do Rio. Dessa família, ele sabia perfeitamente o que acontecia lá. O que ele sabia era o dono, Eli Ribeiro, o filho dele, João Lisandro, e o José Lisandro. Esses três sabiam. E mais dois funcionários de chefia. De gerência. É. Um está vivo. O senhor lembra o nome? É, eu conheço como Vavá. Ele já foi ouvido, ele está negando. Mas estou pedindo para ser acariado com ele, que eu vou lembrar. Primeiro ele falou que nem me conhecia. Aí o delegado da Federal, esperto, pôs no Skype. Aí quando ele me enviou, Cláudia, aí caiu a casa. Viu que ele estava mentindo. Aí eu falei com ele nesse dia. Falei, ô Vavá, chegou a hora de falar a verdade. Vem, sou delegado, trazer-se aqui. Vão sentar nós dois. Não sobra nada para você. Você era empregado, você era mandado. Não vai ter cadeia para você e tal. No meu caso, eu estou confessando fatos que é crime permanente. Eu posso ter problema para mim. Mas você não tem nada com isso, não. Entendeu? Aí ele... Não, eu vou sim. Nisso chega advogado. A família Ribeiro mandou advogado. Aí ele não veio. Aí ele está negando. Segundo o pessoal do Movimento Sem Terra, que está lá na usina hoje, que ele levou 10 mil reais e... Perfeitamente. Mas eu acho que pôr ele acariado comigo, que de frente ele não vai ter como negar. Eu vou ficar lembrando ele de fatos que... Agora, esse cemitério de São Paulo, delegado, o cemitério de Perus foi muito estudado e realmente confirmou-se lá, ossadas de pessoas e tal. Tem ainda o cemitério Dom Bosco e o cemitério da Vila Formosa. E agora nós tivemos uma informação que também o cemitério de Parelheiros poderia ter alguma... O senhor tem algum dado concreto para dar para ele? Eu tenho... Dentro dessas pessoas que eu estou falando com o senhor, que eu queria ficar um dia em São Paulo, tem um policial que ele... Ele era da equipe do Fleury. Dois, aliás. Mas esse foi... É com esses que o senhor quer... O senhor está preservando, porque o senhor está usando a argumentação para nós, que eu acho que a gente, de forma inteligente, compreende o seu cuidado, o senhor quer ir lá conversar com eles para ganhá-los para um depoimento. Eu acho que eles vão falar. Então, nós vamos nos comprometer, junto com o deputado Adriano Diogo, que preside a Comissão da Verdade do Estado de São Paulo, e o próprio Paulo Sérgio Pinheiro, que é o presidente nacional, nós assinamos um termo de convênio com as duas comissões, a Comissão Municipal assinou, assinamos lá na Câmara, e nós estamos, então, vamos fazer as tratativas para que o senhor possa ir lá fazer esse trabalho com essas duas pessoas que devem ter mais dados locais. Vai ter dados locais, vão poder esclarecer. Porque eu vou falar assim, olha, eu sei que eles fizeram isso, mas eu não fui. As coisas que eu fiz, eu sei detalhes. Eu vou falar, aí vai conferir. Mas o que eu sei que é através deles, se eles não falar, vai ficar no vazio, não vai achar. Quer dizer, se nós sairmos daqui conversando com essas duas outras instâncias e conseguirmos viabilizar a sua ida para São Paulo, passar lá alguns dias, o senhor, então, estaria disposto a ir para fazer esse trabalho. Tranquilamente, tranquilamente. De reconstituição de todas essas pessoas. Tranquilamente, você. Perfeitamente. Aqui, as instituições financeiras, eu perguntei, né? O senhor já falou, Banco Mercantil. Aqui também está o nome do Banco Sudamérico. Sudamérico. Também? Os dois bancos. Os dois bancos. São Paulo recebia... É uma coisa que ficou... Eu preciso esclarecer. São Paulo recebia pelo Sudamérico. A região do Rio, nós recebíamos pelo Mercantil do estado de São Paulo. Entendi. E o pagamento era extra, era dinheiro... É, e com codinome. Sim. Inclusive... Tudo clandestino. Clandestino. A minha conta, eu coloquei até uma pessoa que assinava comigo, a companheira da época, a conta é de nome de nós dois. Entendeu? Perfeitamente. Bom, aqui o senhor respondeu como funcionava o organograma da UBAN do ICOD DOPS. De certa forma, está respondida. Eu vou mandar a foto para o senhor lá do Hortel Glória. Tem algumas pessoas que aparecem no fundo. O senhor não tem foto daquela, do Angu lá do... Eu mando também. O senhor tem foto do Angu? Tem, tem, tem. Inclusive tem, tem foto também. O senhor tiver foto lá com as pessoas almoçando ali, os comandantes ali, o senhor tiver... O que eu tiver de lá, eu mando para o senhor. O senhor, particularmente, é que tiver o coronel Ustra, porque o coronel Ustra insiste... Ele nega, que não me conhece. Insiste em negar que torturou e... Eu sou prova viva de que ele torturou. Eu conversei por telefone com a Beth Mendes. A Diz, ela confirmou também. Quem matou foi ele, tá? Uma que foi presa junto com... Que foi presa junto com esses... Que foi presa junto, não. Isso foi uma operação, essa espécie de cima, a mesma sigla, a mesma grupo, né? É uma escura. Tinha um que era meio chinês, bem japonês. Mas eu tenho o nome dele, é porque eu não estou lembrando aqui agora. E uma escura que ficou desaparecida. Depois aparecia carta para a família. Uma negra, mulher negra. É, negra. Que era parceira da Ana Consíscra e do marido. O senhor está dizendo que quem matou ela foi o Ustra? O Ustra. O próprio coronel, pessoalmente? É, sob o comando dele. Então, se era o comando dele, é ele. Sob o comando. Tá. Bom, aqui o senhor já respondeu também. Os comandantes aqui, o senhor, além do coronel Perdigão, o senhor deu mais alguns nomes aqui. Já foi feita a pergunta, a resposta o senhor já deu. Como é que o senhor fazia a execução? Tinha técnica para fazer a execução? Não. O senhor fala disso com tranquilidade? Não, não. Tinha técnica? Não, era, 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 nós éramos treinados para isso, né? Mas, por exemplo, tinha alguma parte do corpo que era preferencial de atirar? Não, geralmente é dirigindo o peito, né? Tem um especificamente que na, esse que eu executei lá na Angélica, eu acertei um tiro nele. Na cabeça? É, mas foi nessa região, assim, que foi um tiro, assim, que foi até comentado na época. Mas o senhor errou o tiro? Não, eu... Ah, o senhor atirou. De que distância que era? Isso aí foi um, como daquele, para descer, para os, um, que dá uns três metros, né? Sei lá. Atirava, entrava no carro e se evadia no local? No local teve um incidente, um, um, onde estima do povo ficou gritando, aquele negócio todo, o carro, um dos carros da nossa cobertura, apanhou essa pessoa, mas ninguém sabe. Apanhou e sumiu com ele? Sumiu com ele. Um cidadão comum? É, um testemunha comum. Foi morto também? É, eu deduzo porque desapareceu. Porque essas operações eram assim, nós éramos atores, mas tinha o carro que nos levava e tinha o carro do exército, do lado de coisa, que descia, já também, não era fardado, descia, já começava a espalhar a notícia ali e disse muito, é induzido a falar aquilo que está ouvindo. Então, o que eles falavam ali é o que saía na imprensa no dia seguinte. O que eles falavam? Ah, troca de tiro, o que teve isso, o que teve aquilo, não tinha troca de tiro, era execução. Execução pura. Execução pura. Mas era o que saía no dia seguinte, era a notícia, não é? Eu vou fazer uma pergunta aqui, queria que o senhor pudesse responder para a gente. Durante o tempo da repressão, o senhor também atuou no jogo do bicho. Isso é real? Não. Deixa eu explicar o que é que... Eu vou terminar a pergunta, aí o senhor depois... E prestou serviço para eliminar pessoas não ligadas diretamente à luta política e poderia ter recebido, recebia por isso e também pelas ações de repressão. Então, o senhor fazia a ação do aparelho de repressão e a ação ligada também ao jogo de bicho. Isso é real ou não? Não, deixa eu explicar ao senhor essa história. Eu já esclareci, mas ficava respondido para o senhor também. O coronel Perdigão, nessa época da coisa, nós grampeávamos muita gente. E o jogo de bicho era grampeado, lá no Rio. Uma gravação que o coronel Perdigão estava fazendo descobriu uma trama para matar um bicheiro de nome Petos Calil, lá do Rio de Janeiro. Conhecidíssimo. Pois é. Esse banqueiro nunca tinha participado de violência, até então. Aí o que acontece? O coronel Perdigão vislumbrou um meio de arrumar dinheiro para a organização. E sentou com a cúpula do jogo, comandado na época pelo... Quem que morreu a pouco? Vantar. Que era presidente da escola de samba. Castor. Castor de Andrade. Presidido pelo Castor de Andrade. E lá ele expôs o fato. A partir daí, esses dois que iriam matar essa coisa foram mortos, por uma equipe, outra que não fui eu, mas do esquema do coronel Perdigão. Eles foram mortos, não. Eles levaram os tiros na porta do clube da Vila Isabel, onde era a Beija-Flor, antigamente. São dois PMs, um Carlinho, pois eles trabalhavam naquele batalhão que tem na Tonelêros, lá no Rio. E aí passou, o jogo de bicho passou a ser um financiador também da repressão, da repressão, dos órgãos de formação. O SNI tinha um compromisso comigo, se a coisa ficasse feia para mim, na minha região, eles me mandariam para a escola de polícia ou para uma embaixada do exterior para ficar, sair de cena. A oposição ganhou aqui, a esquerda, em tese, ganhou aqui no Estado. Aí começaram a me detonar, pá, 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 me detonando. Isso na eleição do governador? É, no governo Camato. Começou a me detonar, acusado disso, acusado daquilo. Aí eu fiz o que tinha me eletrado, fui lá. Aí o coronel Perdigão falou, doutor Reinaldo, era um dos condinomes, doutor Reinaldo. O SNI, você sabe, está fechando as portas. Nós não temos o poder mais de fazer aquilo que falamos com você. Mas o Castor de Andrade está bancando vários coronéis, está dando auxiliar nos irmãozinhos. Falei, tudo bem. Aí me levou lá no Castor. O Castor falou assim, olha, não, eu já sei e tal. E aí me abraçou. Quer dizer, o senhor teve a ajuda dele, o senhor está dizendo para nós. Não, estou falando, senhor, se a expressão... O senhor teve a ajuda dele porque o senhor estava procurando asilo dentro daquele combinado. Eu não queria, eu não tinha nada com o governo. O senhor não foi estoque, é isso que o senhor está dizendo. Não, 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 foi desse jeito que estou falando. E ele chegou a concretizar essa ajuda? Deixa eu explicar, vou concretizar, vou contar para o senhor. Quem chefiava a segurança da cúpula do jogo de bicho era o Corleão Perdigão. Aí ele falou assim, não, nesse encontro com o Castor, eu falei, olha, o Guerra é tão estrategista e sabe como andar, é mais até igual a mim. Então você faz o seguinte, você passa o meu cargo para o Guerra. Aí, nessa época, existia no jogo, no jogo de bicho, uma guerra muito grande, banqueiros mandavam matar outro, aquele negócio todo. E cada um tinha um exército. Eu falei, aí eu falei com eles, falei assim, olha, eu só assumo se eu tiver autoridade para comandar todos. Não, você tem toda a liberdade. Aí o que eu fiz? Eu reuni. O Castor tinha um exército, o Petro Calhão tinha outro, o Banis tinha outro. Eu falei, eu segurei todo mundo e comecei a pôr uma filosofia que guerra, batar outro não era bom para ninguém, que era muito melhor se tivesse a união. E a partir daquela época, na que eu fiquei com eles lá, não teve guerra no jogo. Entendeu? Quanto tempo o senhor ficou lá com isso? Eu fiquei até 81, 81, 82, foi por aí. Aí voltei a assumir meu cargo de delegado daqui. Já, só ver como é que era a coisa. No próprio governo, que eu fui hostilizado, porque bateram, 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 eu voltei para assumir o grupo de operações especiais da Polícia Civil. Entendeu? E prestei um bom serviço. Estão contando o senhor a minha história com o jogo, o que é que é? Fala um monte de história. Se eu participasse, se eu participasse no jogo, eu estava rico. Isso que eu ia perguntar para o senhor. Eu não tenho uma casa para morar. Nem me aposentadoria. Eu ia perguntar. A minha pergunta agora é essa. O senhor enriqueceu nesse... Hoje eu sou um pastor, eu vivo pela graça de Deus. O senhor é um pastor evangélico? Sou pastor evangélico. Que igreja que o senhor é pastor? Da Assembleia de Deus. Da Assembleia de Deus. Então o senhor está aqui dizendo para nós, nosso depoimento, que o senhor não oferiu dinheiro desse... Não, só para ver, não tem... É uma expressão, não tem onde cair morto. Se eu morrer hoje, os amigos têm que juntar para poder fazer meu enterro. Delegado, e quem que enriqueceu? Não, o plano de saúde eu não tenho. Há pouco tempo eu fiquei ruim aí. O Perli ligou, ligaram lá de Brasília, questão agora com... Eu estou prestando um serviço, aí ligaram para o governador aqui, para o governador arrumar vaga de EDSS para me internar. Só vê que não tem nada. Compreendo. E o senhor falou que o Fleurim ficou muito rico. Ficou. Acumulou muito dinheiro. O Ustra acumulou dinheiro? Olha, eu não posso... Não sabe dizer. O Perdigão acumulou dinheiro? O Perdigão, ele tem o... Ficou um patrimônio razoável. Porque ele, agora... Porque logo assim que terminou essa linha, eu fui chamado por eles também para participar. Eu não fui. A maioria dessas coisas... E está funcionando até hoje, está por isso que eu falo com ele. É o que eu ia te perguntar. As empresas de seguro... É que ele fala assim, o que nós fazíamos no passado para o governo, nós vamos fazer para nós. E está sendo feito isso até hoje. São muitos no Brasil? É. Eu dei o nome de algumas já para a comissão do RIC, que são generais, coronéis, empresas que estão aí fazendo espionagem até hoje. Então, é o que eu ia perguntar para o senhor agora. O senhor está afirmando, então, que essa irmandade que o senhor chama, ela está viva. Está viva. Mas ela tem articulação ainda entre si? Tem um pensamento único, próprio, como se fosse uma organização? Existe isso? Se reúne? Eu fui ajudado até dois... para ser exato... até dois mil e cinco eu fui ajudado. Financeiramente? É. Então, existe, inclusive, uma solidariedade financeira entre os membros dessa comunidade. Existe isso. Agora, a maioria dessas pessoas hoje está na ativa, na vida, por exemplo, militar ou como policiais civis, ou são pessoas que já se aposentaram e vivem hoje de, vamos dizer assim, de uma arrecadação que foi feita e se ajudam com dinheiro extra-oficial? Como é que... Não, tem, tem... Entendeu a minha pergunta, né? Eu entendi. Eles... Não, eles... Não é que esteja ativo, mas eles continuam comandando e tem pessoas que estão no comando porque eles colocaram. No comando dos órgãos públicos? O senhor tem sido ameaçado por eles? Olha, eu tive algumas ameaças, né? Mas eu não... O senhor acha que o senhor tem... Esse depoimento, por exemplo, que o senhor está nos dando aqui, por ele, o senhor acha que pode ter algum desdobramento, alguma consequência para a sua vida? Não, porque, olha bem, eles sabem que eu não temo eles mais. Não é que eu tenho medo, não é assim que eu sou corajoso, que eu sou herói, nada disso. É porque hoje, realmente, eu viver, eu morrer, para mim, não importa. Entendeu? Eu sei por quê. Por que que é isso? Porque a história minha é uma história feia. É uma história que eu não me orgulho dela. Mas é uma história que eu quero passar limpo, porque eu não quero deixar para os meus filhos. Eu tenho nove filhos. Nove? Nove. Uma herança de um cara que só fez coisa errada. Não, eu quero hoje, eu quero... Não consigo reparar o que eu fiz. Mas eu consigo ajudar a esclarecer o que foi errado. Entendeu? E isso é o dever. Hoje, eu tenho como uma missão de vida, como um homem que serve a Deus, porque eu acho que eu tenho que dizer a verdade. Morrer por isso? Eu creio que não, porque se eles quisessem me matar, eu teria matado há muito tempo. Eu não ando com segurança nenhuma. Na época, antes do livro, foi oferecido segurança, queriam me mandar até para o exterior. Se eu fizer isso, eu vou estar me acovardando e não vou prestar o serviço que eu pretendo prestar. Porque se eu dou um depoimento aqui e cai fora, como é que eu vou... Eu acho assim, o depoimento não é aqui, ah, é a verdade total. Eu estou falando a verdade, mas eu preciso de quê? De investigar para poder essa verdade ser substanciada. E chegar no... Chegar aqui igual o fato lá da... Do massacre da Lapa. Muita gente achava que era do jeito. Eu estou falando que foi assim. Vamos investigar. A senhora é testemunha pessoal lá. Pois é. Igual essas pessoas que foram cremadas. Eu tenho certeza que a família, no início, podia até ter ficado com raiva de mim, mas eu acho que alguns hoje são gratos, porque sabe aonde que o destino que foi dado para o familiar. Então, eu tenho isso hoje assim, como é um dever meu hoje. Então, não importa. Do jeito que eu me arriscava para o Estado no passado, que eu punha lá, eu era operacional, puro o peito na reta, eu mesmo estou fazendo hoje por uma missão diferente. Entendeu? Conversamos, então, nessa audiência, nessa oitiva, com o delegado Cláudio Guerra, aqui no Espírito Santo, vindo representando a Comissão da Verdade da Câmara Municipal de São Paulo, em nome dos outros seis vereadores, eu como presidente da comissão. Queria agradecer, doutor Guerra, a sua concordância em prestar esse esclarecimento para nós. Nós viemos de longe para ouvi-lo. Foi muito produtivo, o senhor respondeu com muita propriedade, com muita tranquilidade às perguntas e assuntos tão delicados para o senhor, que participou da repressão, teve ação direta, algumas ações bastante violentas. Para mim, que fui preso político, fui torturado, tenho os dois ouvidos surdos por choque na orelha, lá no Doicode, em São Paulo. Mas a tua atitude é uma atitude que o Brasil precisa reconhecer, uma atitude de coragem de um homem que esteve de um lado, praticou determinadas questões que o senhor mesmo me disse que tem dificuldade até de lembrar e que por questões emocionais, espirituais, estou vendo o senhor com a Bíblia na mão, o senhor resolveu contar essa história de vida que o senhor tem. Então, eu te agradeço muito aqui, viu? E se a gente precisar do senhor, espero contar com outras... À disposição. Para a busca da verdade, eu estou à disposição. O que nós estamos fazendo aqui, exatamente, é buscar a verdade. Muito obrigado.